Olá, pessoas! Tudo bom? Eu sou a Haru. E eu sou o Baixa Memória. Ah, que beleza! E hoje nós temos um episódio muito maravilhoso em que nós vamos fazer experiências científicas aqui. Só lembrando que é mais um mashup. E o mashup de hoje, como a Haru falou, vamos fazer uma experiência muito doida. A gente vai conseguir pegar um balão e encher ele sem usar a nossa boca ou assoprar ele. Sem assoprar. Encher um balão sem assoprar. Como será que se faz isso? Com ciência! Não esquece de já deixar o seu like e compartilhar para todos os seus amigos desse mundo. Porque, ó, não é todo mundo que consegue chamar o seu soprano, hein? A gente consegue, a gente consegue. Então é isso, bora rodar a vinheta! Foi! Ai, Barbie, eu tenho certeza que o nosso experimento vai dar muito certo. Do jeito que a ciência está avançando, daqui a pouco a gente está conseguindo fazer ouro em laboratório. Ah, mas não confunda com aquele ouro de tolos, viu? Ouro de verdade não é assim que se faz, não. Meu Deus! Eu falei que ia trazer tudo para a gente poder fazer funcionar. Realmente, hein? A gente tem que tomar cuidado porque isso daqui pode ser perigoso. Então eu trouxe os óculos, né? Segurança em primeiro lugar, também acho. E a gente respira por eles aqui, ó. Tem um lugarzinho para respirar. Ah, sim! Estamos preparados para essa experiência. E eu trouxe mais coisa aqui, ó. Trouxe luva, eu trouxe também... Eu trouxe também um funil, e eu trouxe também daqui a bicarbonato. Ah, é o que eu trouxe. Você vai descobrir, é segredo, tá? Muito importante. Trouxe também vinagre, trouxe algumas coisinhas secretas que eu conto depois. Então, o bom dessa experiência, Aron, é que a gente consegue fazer tudo isso em casa. Porque todo mundo tem o vinagre, todo mundo tem bicarbonato. A mãe, pelo menos, tem, né? Porque... A gente usa para limpar, né? É verdade, a mãe usa para limpar. Então você tem tudo em casa que você pode fazer. E essa experiência é legal vocês fazerem na casa de vocês. Porque a gente quer saber se você conseguiu também, igual a gente. Você se preparou hoje, hein? Olha só. É, eu falei, você está achando? Eu sou um cientista, um pouco maluco. Mas eu sou um cientista. Perfeito. Vamos então para a nossa experiência. Temos balões aqui também. É esses balões. Nossa. Nossa, esse aqui vai ser... Não, mas o balão que eu pensei em encher é esse aqui, ó. Esse aqui não dá, não. Esse daqui é o pai deles, né? Meu Deus do céu, se a gente encher isso daqui, eu acho que a gente pode parar de ficar aqui. Exatamente. Esse é o desafio. Meu Deus do céu, o tamanho desse balão. Tá, então a gente tem que encher esse balão. Lembrando que a gente não pode usar a boca e fazer tipo assim, ó. Não podemos fazer isso. A gente tem que encher ele sem ar nosso. Tem que ser algum ar, mas não é nosso. Exatamente. Você vai falar, pô, mas eu encher sem ar? Que bom. E esse é o balão sem ar. Existe balão sem ar? Não sei. Vocês vão entender. Eis aqui os nossos ingredientes para a nossa experiência. E agora, quais são os passos? Vamos lá. Olha, eu vou ensinar você, Haru, para você poder fazer do seu. Eu vou lá. Eu vou fazer o primeiro. O balão de cada vez com calma, muita hora nessa calma. Você vai ver que você vai aprender. Depois que você aprender, você nunca mais vai querer desaprender. Família, a primeira coisa é botar... Eu esqueci o seu nome disso. Vinagre. É o vinagre. Na garra. Vou botar aqui, ó. Então vocês podem colocar aqui para não desperdiçar. Então, família, agora que a gente já colocou o vinagre, a gente vai colocar o corante. Lembrando, o corante é só para dar uma coisinha. Não é obrigatório. Então, por isso que você consegue fazer na sua casa sem o corante. A gente vai colocar... Mas fica bem mais bonitinho, né? Vai dar aquela coisinha bonitinha. Com certeza. Vamos colocar o corantinho aqui. Vamos colocar aí, ó. Você colocou amarelo? Amarelo. Nossa. Ó, e agora você pode misturar. Nossa, isso aqui. Olha. Nossa, ele parece ouro. Ó, eu falei que ia dar para fazer ouro em laboratório. É, quase ouro. Agora a gente vai colocar bicarbonato dentro da nossa bexiga. Então, vamos lacear um pouquinho ela aqui, ó. Só para ficar um pouquinho mais fácil. Estou fazendo na minha aqui também. Tá, ó. Aqui é um exercício. Aqui, ó. Ó, ó. E agora a gente vai colocar um pouquinho aqui dentro. Mas tem que ser bem pouco. Não precisa colocar para caramba. Não é para encher ela. Mas só um pouquinho. É, e cara, antes de você colocar aí, eu quero ver se o povo está curtindo o vídeo. Vai lá, se inscreve no canal, deixa o seu like, compartilha para todas as pessoas desse planeta. Porque, ó, nossa experiência de hoje está maravilhosa. Então, ó, deixa o gostei aí. Sério, vamos tentar chegar a mil e cinco gostei. Você tem que exatamente chegar. E cinco. E cinco. Se chegar, a gente dá um abraço aí em alguém. Alguém vai ser abraçado. Alguém vai ser abraçado, exatamente. Bora lá. Então, eu vou colocar aqui o bicarbonato. Vamos ver se eu consigo colocar. Eu tenho que dar uma... Quer colocar nessa daqui? Que eu já deixo tudo superadíssimo. Obrigado, minha linda. Vamos lá. Ó, então vamos colocar juntos aqui, ó. Dá uma batidinha assim, ó. Vou colocar a bexiga aqui. Né? Ó, família. Então, a gente já colocou a bexiga aqui, junto com o bicarbonato. E a gente colocou o vinagre. Então, tá tudo certinho para funcionar o nosso primeiro experimento de hoje. Eu ia colocar o elástico agora, mas eu acho que não vai dar. Então, é mais fácil eu jogar o bicarbonato e tentar colocar o elástico. Mas tem que ser rapidinho, né? Porque a bexiga vai começar a encher. Ai, meu Deus do céu. Vamos lá, vamos fazer o primeiro teste? Eu não sei se eu vou conseguir colocar. Eu acho que vou tentar segurar a mão. Se não der, eu boto o elástico. Então, vamos lá. Três, dois, um. Que legal! Meu Deus! Olha, ele está enchendo mesmo. Está sumindo. Caraca! Caramba, isso foi muito da hora. Posso tampar e tirar? Eu vou tirar. Ai, caraca. Espera aí, eu vou fechar. E agora a gente tem uma bexiga totalmente cheia. Sem assoprar. Não, pode ficar. É, é, é normal. Será que ela voa? Ih, ela é meio pesada. Opa. Mas é uma bexiga. Valeu. Acho que valeu. Ih, caiu. E agora é a vez da Haru fazer uma charmona aqui, ó. Agora vou fazer. Enquanto eu estou fazendo aqui, você faz na sua casa também. Porque vai dar bom, vai dar certo. Vai dar bom. Será que o seu vai ficar maior que o nosso? Eu vou tentar fazer maior. Vamos tentar fazer maior. Vou colocar mais vinagre e mais bicarbonato. Ixi, caraca. Agora a gente vai fazer o maior bicarbonato. E lembrando que ainda hoje, família, a gente vai tentar fazer esse daqui, ó. Ó, esse daqui eu quero ver se vai encher. Esse daqui precisa de muito bicarbonato, sério. Você vai dar uma garrafona também, né? Vai precisar de muito, mas a gente vai conseguir aqui. A gente vai na garrafa do vinagre. Boa ideia, Arut. Vai dar bom, família. Vai dar bom. Muito bem. A minha garrafinha aqui, eu ainda não coloquei o corante, mas eu decidi colocar uma bexiga diferente para a gente fazer um experimento. Para ver qual que é melhor, né? Se é essa ou a salsichim. Vamos colocar aqui. Você vai colocar vermelhinho, vermelhinho. Eu acho que essa bexiga vai estourar. Olha que bonitinho. Olha, que bonito. Ficou legal, né? Legal. Muito diferenciada aqui. Só tem um problema. Então, pensa comigo. Olha o tamanho da bexiga. Olha o quanto de vinagre que você colocou. Vai explodir. Mas vai tudo bem. Vamos testar. É, se explodir faz parte, né? Eu só estou com medo de não conseguir colocar todo o bicarbonato que tem, porque tem um bicarbonato aqui nessa parte. Não, mas eu te ajudo. Segura aí. 3, 2, 1. Virou? Deu certo. Está dando. Está enchendo. Está enchendo. Segura. E está furado. Está furado aqui embaixo. Não. Não foi dessa vez, mas ficou muito bonitinho. Parece um suco, né? Mas não pode beber. Lembrando, não bebam isso. Pode beber, é verdade. O bicarbonato não é para colocar na boca, tá? Não bota isso na boca, tá, família? E agora chegou a hora. Chegou a hora dele. Meu povo, estávamos muito ansiosos para este momento. Olha, família, eu vou falar bem sincero. Se você não deixou o gostei ainda, não se inscreveu, a gente não vai fazer isso. Eu vou esperar você se inscrever agora e deixar o gostei, que se não, eu não vou colocar, cara. Vamos lá. Isso daqui vai dar um trabalho, se sujar. Vocês têm cinco segundos para se inscrever agora, deixar o gostei e compartilhar para todo mundo, ó. Cinco, quatro, três, dois, um... E agora é a hora, vamos começar. Nossa, mas, Haru, eu estou querendo saber uma coisa, né? Já que a gente criou tudo isso, eu vi na internet, eu queria saber como funciona isso. É verdade, Haru. Como será que isso acontece? Olha, é uma reação química muito louca que acontece com o vinagre e o bicarbonato. O que acontece é um processo que neutraliza os ácidos, entendeu? E aí ele produz gás carbônico e aí esse gás tem que ir para algum lugar. Então ele vai subindo e enche a bexiga. É tipo aquele do vulcão que a gente fez. Exatamente, exatamente. Ah, agora é. Vamos lá, vamos lá. Então vamos lá, vai, vai. Eu quero saber agora como é que a gente vai fazer isso daí. Já tirou? Eu só estou apanhando essa tampinha aqui. Peraí, peraí, que agora... Eu apanho de todas as tampinhas. Essa tampinha vai vir agora que ela vai embora. Olha só que solução de problemas maravilhosa. Não conseguimos com a tampa, tiramos a tampa. É, não sei se vai dar a melhor coisa, mas deu certo. Nossa, vou colocar bastante bicarbonato, hein, para ter bastante ar. Está bastante corante. Será que eu vou botar... Será que eu boto tudo? Bota tudo, bota. Vou botar tudo, vou botar tudo. Família, todo o bicarbonato está aqui embaixo, ó. E agora vamos colocar aqui dentro. Nossa, agora ficou vermelho. Você viu? Peraí, deixa eu botar aqui. Ih, eu estou com medo de rasgar. Não, não vai não, não vai não. Três. Dois. Um. Vamos lá. Nossa, 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 nossa. Peraí, deixa eu colocar mais. Deixa eu colocar mais. Não, está caindo, mano. Não. Ih, Jesus, está enchendo. Está enchendo. Está enchendo mais. Não, está caindo. Está caindo o bicarbonato. E aí, será? Desculpa. Ai, meu Deus, está saindo. Está saindo o bicarbonato. Meu Deus. Quase deu, hein? Não foi dessa vez que a gente conseguiu. Foi. Se fosse uma garrafa pet, ia ter dado. Ia ter... Oh. Família, se tiver muitos gosteis, a gente pode fazer na garrafa pet no nosso vídeo. Que aí vai dar certo. E a gente vai conseguir fazer. Nossa, dá um cheiro de bicarbonato aqui. Família, o que aconteceu? A gente deu errado com aquela experiência. A gente tentou fazer uma bola gigante, só que não deu muito certo. Então, agora, iremos fazer uma competição em dupla. Quem consegue fazer a bexiga maior? Vamos lá. Então, siga meus bons. Ai, meu Deus. Você tem que colocar o bicarbonato aí, né, meu filho? É, eu sabia, tá, Raul? Eu só estava brincando com você para ver se você estava ligeira. Exatamente, exatamente. Para ver se você já tinha aprendido comigo. Você quer que eu te ajude? Eu quero. Então vai, vem cá. Quantas colherinhas você quer? Pode pôr bastante. Vai dar bom. Tá bom, tá bom, tá bom. Tá bom? Agora o meu. Ah, tá gordinho. Tá gordinho. Caraca. Agora o meu, vem cá. Sabe uma piada legal que se nós possamos galinhas, o que a gente ia dizer agora? Galinha? É. O quê? Eu ia falar pô, pô, pô. E você ia falar pô, pô. Bom, agora a gente vai colocar vinagre. Ajuda aí. É, boa. Quando você falar para, eu para. Eu não sei bem, não, também. Deixa eu ver, deixa eu ver, vamos ver. Tá bom, tá bom. Tá mais? Caraca. Aquilo tem limite, não, tem limite, não. Quer dizer, eu acho que o limite chegou agora. Tá bom, tá bom. Ó, agora eu vou botar o meu. Agora eu vou colocar o cocorante, eu vou colocar o rosinha. E agora a gente pode colocar a bexiga do ladinho, mas não bota ainda. Estou preparado mais do que nunca. Estão prontos? Então, Barbie, faz a contagem para a gente, minha linda. É, mas vocês só precisam virar ao mesmo tempo para ser bem justos, hein? Vamos lá, no 3, 2, 1. Mas antes da gente virar, ó, não esquece de se inscrever aqui no canal, compartilhar esse vídeo para todo mundo, porque essa experiência vai ser muito louca, vai ser muito legal. Nossa, o meu caiu um pouquinho, vai, 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 vai. Ih, vamos lá, vamos lá. 3, 2, 1, virou. Nossa, vai. Ups, ah, ups. Meu Deus. Ó, o meu tá crescendo. Vai, vai. Meu Deus, tem mais. Nossa. Caraca, eu acho que o meu subiu muito. Nossa, ficou mó bom. O meu tá crescendo mais. O barulho. Não, o da hora não tá crescendo, não. Mas, família, olha, ficou gigante. Nossa, mas o seu tamanho é que o meu. Oxi. Não. Ah, acabou o meu. E aí, Cauê, qual que você acha que ficou maior? É, eu não sei, porque o meu tá bonitinho, só que ele... Acho que ele perdeu um pouco de pezinho. O que é que tá acontecendo? É, tem que dar uma olhadinha também. Ô, 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 e a Barbie? Onde é que ela tá? Barbie? O meu? Barbie. Barbie. Ah, gente, mas eu não quero ficar só olhando. Eu quero participar também. E se vocês pegarem os balões que vocês encheram, os carrinhos, e tentar fazer com que os carrinhos voem? É, mas o Barbie, eu acho que não vai dar muito certo, porque o que acontece? Aqui não é o gás hélio. Isso daqui é gás carbônico. O hélio é aquele que sobe. E daqui desce. E esse aqui, ele é mais pesado do que o Barbie, né? Tenta jogar. Opa. É. Ele caiu. É, realmente, Barbie, a gente pode tentar, mas... Não vai ficar bom, mas posso tentar. Vamos tentar. Vamos tentar, vai. Em nome da ciência, a gente tem. Ah, é? Consegui. Olha, você fez um baita trabalho aí. Ó, aqui, ó. Agora eu tô caindo, mas... É, eu acho que... Vamos ver se essa aqui vai. Vamos ver se essa aqui vai. Eu acho que não deu muito bom, não, família. É assim... Acho que não deu muito bom. Eu molhei um pouquinho e o carro não voou. Que triste que ela caiu, porque você não voa, cara? Vamos ver se essa aqui... Esse aqui dá para usar o poder da imaginação, ó. O meu também dá, ó. Então, família, eu espero que você tenha curtido aí na sua casa. A gente conseguiu fazer mais ou menos, né? O carrinho voou mais ou menos, né? Mas, é, voou o suficiente. A gente quer saber se você de casa conseguiu também fazer. Então, se você conseguir fazer, manda nos comentários e fala aí. Eu fiz, ficou melhor que vocês. Ou ficou pior. Não é impossível, né? Ter ficado muito melhor que o nosso. Mas é uma experiência muito legal para você fazer aí na sua casa. Coloca assim nos comentários que é muito legal. Então é isso. Tchau. Tchau.